Meio da linda e muito preceitosa Você me provoca Até os lábios cordirosos Que dão água na boca Permita-me falar Que a beleza era a te perseguir És um alucinar De todas as mentiras É o perdimento do verso No teu encanto Por isso é que eu É o perdimento do verso No teu encanto Por isso é que eu Não vejo outra mulher Capaz de me alcançar Como tu Como tu Não vejo outra mulher Capaz de me alcançar Como tu Como tu Por mais que eu tente não me vaciar de ti Não consigo É que só com teu jeito de ser tão perdido Não consigo me ver sem ti O anjo que me faz feliz É o perdimento do verso No teu encanto Por isso é que eu É o perdimento do verso No teu encanto No teu encanto Por isso é que eu É o perdimento do verso Não vejo outra mulher Capaz de me alcançar Como tu Como tu Como tu Talvez de outra mulher Capaz de me alcançar Como tu Como tu Eu não vejo outra mulher Capaz de me alcançar Como tu Como tu Como tu Eu não vejo outra mulher Capaz de me alcançar Como tu Como tu Como tu Capaz de me alcançar Capaz de me alcançar